Se meus joelhos não doercem mais Diante de um bom motivo que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos eu observar E só observar Aisque o anzol Aisque o anzol Aisque o anzol Aisque o anzol Ainda assim estarei pronto pra comemorar Se eu me tornar menos faminto Que curioso, curioso O mar escuro trará o medo Lado a lado com os corais mais coloridos Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Se eu ousar cantar Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro Sem final 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 Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Eu sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões Se eu ousar cantar na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro sem final, sem final, sem final Sem final, sem final Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões